Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal novamente. Gostaria de falar com vocês a respeito de um problema que eu acabei de detectar aqui no meu drone. Eu percebi que ao colocar e tirar a bateria aqui do drone, devido a posição que esse conector entra, ele acaba empurrando os pinos para dentro. E se você olhar lá dentro do conector do drone, você vai ver que um dos pinos, tem dois pinos mais grossos aqui, deixa eu tirar essa bateria para ficar melhor para visualizar. Aqui, nós temos dois pinos mais grossos aqui e dois mais fininhos. E observem que um dos pinos do lado de cá, ele foi empurrado para dentro. Eu acredito que isso aconteceu, porque ao conectar a bateria, se você travar ela antes aqui e depois vir para conectar esse conector aqui de potência, ele não se alinha perfeitamente ali. Você precisa empurrar ele para cima um pouco e depois empurrar ele para dentro. Na pressa ou na falta de atenção, se você simplesmente vier aqui e fizer isso, ele pode empurrar o pino para dentro, assim como aconteceu com o meu. E eu nem sei se isso pode se tornar um problema mais grave no futuro. Olha ele lá. Dá para ver claramente que um dos pinos está empurrado para dentro. Como que eu sei que esse pino está empurrado para dentro e ele não é normalmente assim? Observem o carregador aqui para vocês entenderem. Eu comparei ele com esses pinos do carregador aqui. Quando você olha o carregador, os dois pinos estão na mesma altura. Porém, nem todos eles estão na mesma altura. Esse aqui já tem um pouquinho para dentro. Esse aqui também um pouquinho para dentro. Esse aqui mais ainda. Mais uma vez, isso acontece porque na hora de conectar a bateria aqui, se ela não estiver perfeitamente alinhada, a fêmea do pino acaba tocando nele e empurrando ele para dentro. Não sei até que ponto isso vai causar um problema. Mas eu acho um tanto quanto perigoso esse comportamento que os carregadores, os conectores da bateria estão tendo. Comentem aí abaixo se vocês estão tendo esse problema também. Para mim, isso é algo muito sério e que eu também não tenho visto ninguém falando sobre isso. Deixa eu ver aqui. Esse single charge aqui também está um pouquinho para dentro. Mas reparem. O de cá está um pouquinho para dentro. Agora todos eles estão. Quando eu observei esse problema... Aqui não está. Quando eu observei esse problema pela primeira vez, eu não tinha esse problema. Aqui foi muito. Empurrou foi muito para dentro no drone. Devido à posição. O que eu recomendo para evitar que esse problema aconteça? Antes de você fazer o LED, esse LED da bateria aqui, deixe ela um pouquinho para fora. dessa forma é mais fácil de você alinhar o conector elétrico da bateria. Aqui o conector elétrico está alinhado. Aí você faz o que? Você conecta o conector elétrico e pressiona aqui. Ele faz o LED. Entendeu? Tirar. Mesma coisa. Puxa ali e puxa aqui. Na hora de colocar, empurra, alinha o conector elétrico primeiro. Faz ele começar a entrar e aí em seguida você pressiona o conector elétrico e a bateria junto. Travou totalmente conectado. Mais uma vez. Puxa aqui. Tirou a bateria. Na hora de colocar, alinha o conector elétrico primeiro. Olha lá. Começa a alinhar o conector elétrico. Não fez o LED ainda. Vamos ver se ele foca aqui. Aí. E aí pressiona os dois juntos. Dessa forma você evita que uma falta de alinhamento desse conector macho com o desconector fêmea com o macho lá dentro e empurre os pinos para dentro. O que pode futuramente causar uma falha catastrófica durante o voo por mau contato desses conectores da bateria. Beleza? Espero ter ajudado. Não se esqueça. Se você curtiu, deixe um comentário, uma curtida, se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau.